A respeito das categorias de base é uma coisa complexa e simples ao mesmo tempo. Se for colocar os melhores, muitas vezes não estarão os meninos. Se for colocar os equivalentes, tem que estar os meninos. Por quê? Porque Grêmio Internacional depende de caixa e de caixa forte. O Grêmio tem Gustavo Nunes, o Grêmio tem Natan, o Grêmio tem Gustavo Martins, o Grêmio tem vários e vários jogadores jovens, Ronald, de muito boa qualidade. Tem que colocar para jogar. Tem que arrumar um espaço para eles. Mas aí se contrata, se contrata, se contrata e os meninos vão para trás na fila. Não pode ocorrer isso aí. E o Internacional mais ainda. Como o Internacional tem salários astronômicos, como Enner Varencia, Borré, Alain Patrick, para compensar isso, tem que ter também outros salários módicos, como o de Gustavo Prado, Ricardo Matias, João da La Corte. Esses jogadores, eles têm que ter um lugar ao sol. Para ontem.